olá meu povo bem-vindos a mais um vídeo tá e hoje estou aqui né em meio a essas plantinhas na verdade uma planta bem florida que tá ali na frente e essa planta verde aqui né bem vistosa estou aqui no projeto Flores da Bahia no meu trabalho hoje eu vim colher algumas flores e trouxe vocês comigo né para fazer essa colheita comigo tá certo gente ó tá repangalejando para lá mas não tá repangalejando para cá então eu tô mais ou menos tranquilo tá pode ver que caiu um exatamente agora eu tava filmando aqui para vocês para mostrar a Serra do Umbuzeiro né que é ali na frente aquele morro né ele é um pouco maior né visto aqui do do meu ponto de vista deixa mais da câmera fica mais distante para lá dá meio do lado né também chovendo para lá e repangalejando né tá relampejando então gente eu vou levar vocês para fazer essa colheita comigo tá eu não tô muito preocupado com a chuva não porque ali tá aberto tá só nublado para lá mesmo então eu tô mais ou menos tranquilo tá então primeiro mostrar para vocês aqui ó eu tô colhendo essa folhagem tá certo gente colhendo essa folhagem para um arranjo tá esse aqui é o cipestre cipestre cedrinho e assim ó verde bem verdinho durinho a folha isso daqui fica na base do arranjo tá para dar um um ar de grama né tipo um gramado né fica embaixo depois que coloca as flores fica esse gramadozinho verde bem bonitinho utilizando essa folhagem que a gente sempre faz tá certo a gente então eu vou tá colhendo alguns galhos porque a gente colhe um galho aqui ó por exemplo aqui é um galho bem grande aí colhe um galho desse e depois divide esses galinhos pequenos aqui ó para colocar no arranjo esses galinhos pequenos aí sai tirando galinho para o galinho e colocando no arranjo esses galinhos menores tá certo gente então é a primeira coisa que eu tenho que colher hoje tá e depois vamos partir para as flores tá vou colocar vocês mais ou menos assim tá gente não sei se vai ficar muito legal porque é como voltar com as mãos ocupadas eu tô usando uma uma alça tá certo na câmera se não ficar acima do meu peito não estão livres me desculpem pelos desfoque tá vai ficar porque como essa câmera a câmera não tem foco automático então não dá para saber se tá focando ou não tá certo então bora lá né o que é um galho bem bonito e verde e basicamente vou fazer isso com mais alguns né como é um arranjo não vou precisar de tantos só isso aqui não dá tirar mais alguns outros galhos tá certo gente então só a demonstração mesmo então vou acabar de tirar todos os galhos e aí depois eu volto aqui no balde onde eu vou levar bom gente tá já trouxe esse balde de casa só para isso só para levar os galinhos dele porque são meio pino e quento sabe aí é bom levar dentro de alguma coisa para a mão ficar livre né porque como vou ter que levar as flores no braço e já fica melhor pode ver que fica parecendo um uma arvorezinha né de tubalde ó colher dela colher alguns galhos e assim vai seguindo né seguindo a nossa colheita tá certo gente então só você que não sabia tá esse daqui é o cipestre cedrinho tá essa árvore nessa árvore muito bonita então gente vou pegando aqui o meu baldinho e agora vamos começar a colher as flores bom então gente bora lá tá olha a primeira flor que eu vou colher é bastão do imperador vermelho e ali tem um rosa e também tem um porcelana tudo na mesma área e olha que é um botão sem aberto né eu achou do imperador rosa ó aqui tem mais bastões rosa e aqui tem um porcelana um botão porcelana e ali ó uma flor uma flor do imperador porcelana pode ver que ele é diferente das outras né ele é bem bonita e um pouco mais diferente então gente eu vou tá colhendo essas flores tá certo com vocês no caso eu vou colher essa flor aqui colho ela embaixo então eu corto bem ali ó aqui a flor corto lá embaixo pronto ó folô colhida vou ter que procurar mais algumas outras mas é basicamente isso a colheita gente tem que colher um pouco rápido como também não é muita flor então vai ser rápido porque já são se não me engano a geléia deve ser quase quatro horas da tarde né daqui a pouco escurece e tá meio mais ou menos nublado né então é bom e rápido então vou colher aqui todas as flores as outras também tem a opinião rosa vou ver se eu vou colher também ou não não mas é basicamente isso tá gente então depois eu volto com mais flores para vocês pronto gente já colhi e já estou em outro lugar pode ver que tá bem tomado né pela pela gliricidia isso aqui toda gliricidia ó esse negócio que é uma leguminosa chata tem até uma árvore gigante aqui dela tô bem pertinho de casa ó bem ali dá para ver até o teto do onde fica as minhas suculentas tá gente colhei mais algumas flores para o arranjo e aí terminou tá certo agora vou colher golden adrian e golden tosh no caso cadê um procurando aqui as flores né pode ver que tem bastante folha aqui tem uma flor mas não tá no ponto ainda só tem duas bráqueas abertas aqui uma no ponto no ponto de colheita então bora lá colher tira a folha corta bem embaixo e colher a flor então basicamente é assim que se colhe esta flor aí agora eu vou terminar de colher mais algumas que também não é muitas tá gente aproveitar para vocês vou logo levar vocês lá para verem as golden tosh né acho que a gente está perto aqui é a área aqui do lado ele tem um corte é parecida com a golden adrian né só que ela é toda amarela ó tem uma aqui ó tem mais umas ali então gente Vou encerrando esse vídeo por aqui Tá Encerrando aqui no meio Da área das golden toches Né Essa flor tropical Muito bonita Nesse tom amarelo Né Esse tom amarelo muito bonito Tá gente, então Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo até aqui Nos vemos na próxima semana Com mais um vídeo aqui no canal Muitos beijos Beijos, beijos E tchau, tchau